Não ser adequado considerar que os custos decorrentes da transição da TV analógica para a TV digital sejam assumidos direta ou indiretamente pelos usuários do SMP. Além dos pontos expostos acima, o Cine Telebrasil julga ser extremamente relevante que a Anatel considera em suas ações. Racionalidade no estabelecimento dos compromissos de abrangência. O atendimento das metas de cobertura exige planejamento das operadoras e de toda a cadeia industrial produtiva, inclusive no longo prazo. Atualmente as equipes estão estruturadas para executar as metas de cobertura das licitações de 3G, 2G e 4G área rural que neste último caso está começando a ser exigido em 2013 com a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Com relação à forma de ressarcimento, a ideia é exatamente essa. Fique muito claro no edital, inclusive com as experiências que nós temos hoje com o edital de 4G sobre a limpeza da faixa 2.5, ressarcimento às prestadoras de MMDS que existe uma situação que as próprias empresas que ganharam o edital não cumpriram, pelo menos o estabelecido no edital, de chegarem a um acordo. Então a nossa ideia é sim deixar muito claro para que os vencedores das faixas tenham a obrigação com relação ao ressarcimento. Perfeito? Eu entendo o ponto de vista que você falou sobre a proteção, ao mesmo tempo existe a contrapartida, que é o cumprimento da obrigação. Então existe também a nossa experiência própria com relação à faixa 2.5, onde nós aprendemos que os quatro meses que nós demos para com que as empresas que ganharam o edital de 2.5 no 4G ressarcissem a parte de migração, fizessem o ressarcimento, perdão, com a faixa de migração dos MMDS na faixa de 190 para a faixa de 50 não aconteceu dentro do prazo, então a Anatel vai se posicionar. Então, de qualquer forma, nós vamos fazer isso no edital. Obrigado.